Bom, vamos começar aí agradecendo a Deus por este dia, não é mesmo? Que Deus nos abençoe, nos ajude a aprender, né? Vamos então juntos, pode ser já, esse? Cinco dedinhos nessa mão. Outros cinco aqui estão. Então, vou juntar as minhas mãos para fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigada pelo nosso dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança, obediente, inteligente, educada e mansa. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, amiguinho, como vai? A nossa amizade cresce mais. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, amiguinho, como vai? Você, eu estou joia. E vocês estão assim ou assim? Joia! Se ontem foi dia doce, hoje é dia? Treze. Treze de qual mês? 2020. Não, um mês. Um mês. Agosto. 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 De qual ano? 2020. Muito bem. Se ontem foi quarta-feira, hoje é? Quinta. Quinta-feira. Então, vamos cantar juntos? Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira, que dia mais feliz. Quantas coisas bonitas. Sa, 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 tia, jai. Se, nu, sis. Do, re, mi, fa. Fa, fa, fa. Do, re, do, ré. Re, 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 do, sol, fa, mi. Mi, mi, mi. Do, re, mi, fa. Fa, fa, fa. Muito bem! Bom, hoje nós vamos aprender uma coisa nova na nossa aula. Olha que legal! Eu vou pedir aí pra mamãe, ou a titia, ou irmão, quem tiver aí próximo de vocês e puder pegar ou grãozinhos de feijão, ou milho, grãozinho de milho, ou pedrinha, quem tiver aí perto. Pode pegar bastantinha, sim. Quem for pegar pedrinha, pode pegar aí até mais de 10. Quem pegar, tiver aí grãozinho de feijão, pode pegar bastantinha aí pra gente usar. Pra quê? É, pra gente usar, nós vamos fazer uma atividade diferente hoje. Enquanto a mamãe tá indo lá buscar a titia, a tia Jaisy trouxe um desenho pra gente ver sobre o que nós vamos aprender hoje. Olha que legal! E a tia Jaisy vai passar esse desenho e depois a tia Jaisy vai contar pra vocês o que nós vamos aprender juntos hoje. Só um minutinho que eu vou colocar aqui pra gente assistir. A tia Jaisy vai se aumentar. Hoje nós vamos aprender aí com a Dona Abelinha. Dona Abelinha precisava saber quantos potes de mel ainda tinham no armário, mas ela lembrou que não sabia contar. Então, nós vamos ajudar Dona Abelinha a somar. Tá joia? Um potinho de mel mais um potinho de mel, um potinho de mel mais, ó, três potinhos de mel. Um potinho de mel mais um potinho de mel é igual a dois. Deixa a tia Jaisy voltar aqui pra gente. Deixa a tia Jaisy voltar aqui pra gente ir bem devagar, ó. Que aqui no vídeo tá rapidinho. Ups! Deixa a tia Jaisy colocar aqui, ó. Voltar aqui. Pronto. Um potinho de mel mais um potinho de mel. A Dona Abelinha, ela tinha dois potinhos de mel. Olha aí que legal. Vamos ver o próximo. Um potinho de mel mais dois potinhos de mel. Faz, ó, um, dois, três potinhos. Vamos ver mais? Três? Muito bem. Um potinho de mel mais três potinhos de mel. Nós temos aí quatro potinhos. Um potinho de mel mais quatro potinhos. Nós temos, ó, um, dois, três, quatro, cinco potinhos. Um potinho de mel mais cinco potinhos. Nós temos aí seis potinhos de mel. Agora, deixa a tia Jaisy soltar aí. Então, nós vamos aí aprender a somar hoje. Olha que legal. Agora só vai voltar. Deixa a tia Jaisy voltar aqui pra vocês. Então, hoje, aí no livrinho de vocês, lá na página oito. O tia Jaisy, lembra que a tia Jaisy contou lá no começo da semana que os amiguinhos do Acrescer, eles estavam de férias. E aí, eles foram passar as férias deles lá no sítio do Tio Nícolas. E então, né, lá nos... Ei, Amandinha! A tia Jaisy tá começando aí, Amandinha. O Bernardo também chegou. A tia Jaisy vai pedir aí, Amandinha, pra mamãe pegar aí alguns grãozinhos de feijão. A mamãe do Bê também, pode pegar aí alguns grãozinhos de feijão, que hoje nós vamos aprender aí a somar. Então, a tia Jaisy estava contando, amigos, que a turminha do Acrescer está de férias. E aí, eles foram passar as férias lá no sítio do Tio Nícolas. E aí, o Tio Nícolas levou a turminha do Acrescer, olha, lá pro pomar. Lá nesse pomar, eles tinham que recolher as frutinhas. Olha que legal! Como eram muitas crianças, o Tio Nícolas dividiu em dois grupos. Um grupo 1 e o grupo 2. E cada criança, como é, desse grupo, a página é a página 8. De nada! Aí, cada criança desse grupo, eles iam ter que buscar as frutinhas. Então, depois que o Tio Nícolas deixou eles lá no pomar, que eles voltaram, nós vamos somar para descobrir quantas frutinhas cada grupo pegou. E para a gente somar, nós vamos aí ter a ajuda dos grãozinhos. Então, vamos lá! Todo mundo já está com grãozinho aí? E aí? O B já está com os grãozinhos de feijão. Miguel, tá? O Miguel Alves aí já está com os grãozinhos de feijão. O Miguel Silva pegou o feijãozinho aí? A Mandinha também. Já estão aí todos com grãozinho de feijão. O Miguel Alves aí já está com os grãozinhos de feijão. Pegou, Miguel? Eu não tenho a folha. Oi? Eu não tenho a folha. Tem importância não, mas você pode... Você pode pegar o grãozinho de feijão, que aí você faz a atividade junto. Tá jóia? Não precisa você fazer no livro, mas só para você fazer aí com feijãozinho, para você entender como que é somar. O Heitor está aqui também, né, Heitor? Você vai ajudar a mamãe aí para a gente somar. Então, vamos lá. Aqui nós temos o primeiro grupo. O primeiro grupo, ele recolheu aí algumas laranjas. Vamos contar quantas laranjas, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ele recolheu aí oito laranjas. Então, vocês vão pegar aí oito grãozinhos de feijão. Igual de cheijais, ó. Separem aí oito grãozinhos. Já separei aqui os meus oito grãozinhos de feijão. E aqui embaixo do livrinho, embaixo da laranja aí, vocês vão colocar aí o número oito, quem está com o livrinho. Que é a quantidade que nós temos, não é mesmo? O que você fez aí, minha filha? Depois, o Juca, né? Está falando aí que o nosso amiguinho Juca do Acrescer, ele conseguiu recolher aí, parece goiaba, né? Uma pera, mais ou menos. Vamos contar aí quantas frutinhas ele pegou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O Juca pegou dez frutinhas. Então, vocês vão escrever aqui embaixo, colocar o número dez. E vão pegar aí dez grãozinhos de feijão. E vão colocar do ladinho desses oito grãozinhos que vocês pegaram aí. Coloca aí do ladinho os dez grãozinhos, do ladinho dos oito grãozinhos. Colocaram? Agora, nós vamos ver o Zeca. Olha, o Zeca, ele pegou aí duas frutinhas. Então, vocês vão colocar o número dois aqui embaixo. E vão pegar aí dois grãozinhos de feijão. E vão colocar aí do lado dos feijõezinhos aí. Agora, nós precisamos saber quantas frutinhas o grupo um pegou ao todo. O que vocês vão fazer? Isso aí, Miguel. Desse jeitinho. Muito bem. Vocês vão pegar todos esses grãozinhos. E vão contar quantos grãozinhos que ficaram aí. Que os grãozinhos representam as frutinhas que os amigos pegaram. Contem aí quantos grãozinhos vocês tiraram aí. Para a gente saber quantas frutinhas o grupo um pegou. Muito bem. Muito bem. Então, aqui do ladinho Vocês vão colocar aí o total Que é a soma de todas as frutinhas Que são os feijõezinhos aí que vocês representaram E aí vocês vão colocar Quantos feijõezinhos tem? Não, o arroz não pode É só o feijão 20! 20, muito bem! Aí vocês vão colocar aqui o número 20 Como que é o número 20 mesmo? Quem sabe me dizer? O 2 e o 0 O 2 e o 0, muito bem! Podemos ir para o grupo 2? Podemos? Então, vamos lá! Aqui embaixo nós temos o grupo 2 Vamos descobrir quantas frutinhas eles pegaram? O Carlinhos recolheu morango Vamos contar? Ó! 1 2 3 4 5 morangos Então, aqui nós vamos colocar o número 5 E vocês vão pegar aí 5 grãozinhos de feijão E coloca aí do latinho os grãozinhos de feijão E coloca aí do latinho os grãozinhos de feijão Depois do Carlinhos nós temos o Pedrinho O Pedrinho, o Pedrinho pegou banana Olha, ele pegou 1, 2 bananas Então, nós vamos colocar o número 2 aqui embaixo Pegar 2 feijõezinhos e colocar aí do lado dos outros 5 feijõezinhos E aí nós temos o Iuri O Iuri pegou 3 maçõezinhos, ó 1, 2, 3 Vocês vão colocar aqui o número 3 E vão separar aí mais 3 grãozinhos de feijõezinhos Agora, nós precisamos saber qual foi o total Quantas frutinhas ao todo o grupo 2 recolheu? Para a gente saber todo esse total Nós vamos contar aí todos os grãozinhos que nós temos aí Que representam as frutinhas, não é mesmo? E quantos grãozinhos de feijão que deu? Conta aí para a Tia Jai 10! 10! Muito bem! Então, nesse espacinho aqui Vocês vão colocar aí o número 10 Tá bom! Zóia! Agora vocês vão virar a folhinha E nós vamos lá para a página número 9 Não coloca na boca não, então Lá na página número 9 Na página número 9 Nós temos os dois grupos Nós temos o grupo que recolheu 20 frutinhas E temos o grupo que recolheu 10 frutinhas Quem recolheu mais? 20 frutinhas ou 10 frutinhas? 10! 20 frutinhas, muito bem! Então, com o lápis de cor verde Vocês vão pintar o quadradinho Que representa aí o grupo que recolheu mais frutinhas Podem pintar aí de verde Pode ser ou verde claro ou verde escuro, tá bom? Quando vocês acabarem aí de pintar Faz um joinha aí para a tia Jais Tá bom? Tia Jais Oi Já volto, tá? Eu vou no banheiro e já volto Tá só Tá só O Bernardo já ligou Já fez aí Muito bem Vamos esperar só o Miguel Alves voltar E a tia Jais se explica o de baixo, tá bom? Enxuga a mãozinha Enxuga a mãozinha Enxuga Enxuga Agora, o que que nós vamos fazer? Lembra que essa semana nós aprendemos um número novo? Qual foi o número novo que nós aprendemos? Quem sabe me dizer? O que é o número novo? Até o número 30 Vocês vão passar com o lápis por cima do pontilhado, tá joia? Podem fazer aí do número 1 até chegar no número 30 Quando vocês acabarem, avisa aí a tia Jais Que aí nós vamos para o próximo dever, tá bom? Ah, verdade O Miguel não tem o livrinho ainda Miguel, você espera só um pouquinho Que assim que os amiguinhos acabarem A gente vai para o deverzinho da folha Combinado? É só um pouquinho, tá bom? Tá bom Tá bom Tchau 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 O Miguel já acabou Vamos esperar aí os próximos amigos E aí a tia Jais explica o próximo dever, tá bom? Tchau Tchau Obrigado. Eu vou ter que sair para entrar no computador. Tá, Jorge. Você vai sair para entrar pelo computador. Então tá bom. Eu te espero. Pode ir lá que eu te espero. Vai juntando, por favor. Vai juntando. É, agora você quer abrir mais. Nossa, tá com a boca cheia de feijão. Tá com a boca cheia de feijão. Tá lindo. Eu quero. Ganhou. Tia Jax. Acabei, Tia Jax. A Mandinha já acabou. Zóia, Mandinha. Vamos esperar, então, aí o Luan, o B. E ver se o Miguel Alves entra de novo. Para a Tia Jax poder explicar o da folhinha. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Jóia, o Miguel Alves entrou. A Tia Jax vai esperar aí o B e o Luan. E em seguida eu explico para vocês o próximo dever. Tá bom? Tá bom? Tia Jax. Oi? Não deu conexão no computador. Ah, não conseguiu? Não. Ah, então tá bom. Tá bom. Tia Jax. Tio. Oi. É com a página da folha. Ah, a Tia Jax vai mostrar. Só vou esperar os amiguinhos acabarem e aí eu posso. Jóia. Então, a Tia Jax vai explicar aqui o próximo dever para vocês. Tá bom? Esse é o deverzinho da folha. Nós estamos aí na nossa folhinha, né? Trabalhando a letrinha B em sua família, não é mesmo? Então, nós vamos fazer esse deverzinho aí juntos, tá? Jóia? Só um minutinho que a Tia Jax vai mostrar aqui para vocês. Ups. Entrei. Entrei. Bom, aqui nós temos uma palavra, né? E aí, a Tia Jax quer saber, na letrinha A, qual é a primeira letra dessa palavra? Quem sabe me dizer aí qual que é a primeira letra? Acabou de falar agora. B. B. Muito bem. Então, aqui na primeira linha, vocês vão escrever aí a letrinha B. Escrevam aí. Quando acabar, avisa a Tia Jax para a gente ir para a letra B. Tô, né? Tô. Tô. Foi? Tô. 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 Posso ir para a letrinha B? Tô. Jóia! Aqui na letrinha B, está perguntando qual que é a última letra dessa palavra. Olha a palavrinha, qual que é a última letra dessa palavra? Ah, muito bem! Isso aí! Então, aqui na letrinha B, vocês vão escrever a letrinha A. Escrevam aqui na letrinha B, nessa segunda linha aqui, vocês vão escrever a letrinha A. Quem já escreveu, faz um joinha aí para a tia Jais. Beleza! Agora, na letra C, está querendo saber qual que é a primeira sílaba. Para a gente descobrir a primeira sílaba, vocês vão fazer junto com a tia Jais. Nós temos aí o B e o A, que faz BÁ, e temos o L e o A, que faz LÁ. Então, nós vamos bater palminha. Quantas vezes a gente abre a nossa boquinha? BÁ, LÁ. Na minha primeira palma, qual foi o pedacinho que eu falei? Ó, vou mais uma vez, ó, BÁ, LÁ. Qual foi o primeiro pedacinho? BÁ. BÁ! Muito bem! Então, aqui na letrinha C, vocês vão escrever o pedacinho BÁ. BÁ! Quem escreveu aí o pedacinho BÁ, faz um joinha aí para a tia Jais. Beleza! Agora... Ai, calma aí. Agora, aqui na letrinha D, está pedindo para você também formar uma palavrinha que comece com o pedacinho BÁ. Então, junto com a mamãe, vocês vão pensar aí em uma palavrinha que comece com o BÁ e vão escrever essa palavrinha aqui na letrinha D. Está jóia? Pensem aí em uma palavrinha que comece com o BÁ. A gente escreveu. Zóia! Agora eu estou aqui onde tem... Estou desenhando a tia BÁ. Zóia! Então, agora aí na letra E, vocês vão ler a palavrinha junto com a mamãe e vão desenhar. Quando vocês cobrirem a palavrinha aí, vocês vão desenhar ela nesse espaço aqui. Está jóia? Zóia! A balanha é assim, ó. Cobridinha assim. Está não dá, não. Quando acabar, faz um joinha aí para a tia Jais. Zóia, o Miguel Alves já acabou. Vamos esperar os próximos amigos. E aí E aí Jóia, o B já acabou também, muito bem Não, acabou, acabou Vamos esperar então a Amanda, o Luan e o Miguel E aí a Tia Jais vai explicar o dever de casa E aí E aí E aí E aí O Tia Jais Eu não ouvi, fala de novo Eu ouvi o Nina, mas o meio eu não consegui ouvir Vou falar mais uma vez É porque ela escreveu a palavra babá Aí ela desenhou a babá e o bebê E ela quer desenhar a Nina Isso que ela tá perguntando se pode Ah, desenha a Nina aí do lado Vamos esperar aí E depois a Tia Jais explica o dever de casa, tá bom? Tia Jais Tia, qual que é o dever agora? Porque eu já acabei A tia Jais vai explicar Vamos só esperar os amigos acabarem E aí a tia Jais explica, tá bom? Tá, mas eu já acabei, tá? Tá jóia Tá jóia, papai, entendeu? Tá jóia, moidinha Todo mundo aqui Oi Tia, olha Jóia, o Miguel também já acabou Então a tia Jais vai mostrar pra vocês O deverzinho de casa, tá bom? Só um minutinho Que eu vou colocar aqui o deverzinho de casa Pra gente ver Acabei! Jóia, o Luan também já acabou Muito bem, Luan Vou mostrar aqui pra vocês o dever de casa Aqui no dever de casa nós temos um quadro E esse quadrinho tem do número 1 até o número 30 Aqui embaixo, no número 2 Vocês vão colocar qual que é o número maior que tem nesse quadro Vocês vão colocar ele aqui embaixo De azul, vocês vão pintar todos os números que começam com o número 2 Vocês vão pintar de azul De verde, vocês vão pintar o numeral que está no meio Ou seja, que está entre o número 17 e o número 19 Vocês vão pintar de verde e depois escrever aqui dentro desse espaço E por último, vocês vão completar aí com os números que estão faltando Combinado? Faz um joinha aí pra tia Jais se quem entendeu Beleza! Agora pra gente continuar a nossa aula A tia Jais se trouxe as palavrinhas Lembra que ontem nós começamos aí A ler as palavrinhas da família da letra B? E hoje a tia Jais se trouxe elas novamente Pra gente ler aí juntos, combinado? Hoje nós vamos começar aí pelo Miguel Miguel Silva Tá preparado, Miguel? Então lá vamos nós Para a primeira palavrinha Qual que é, Miguel? Qual que é, Miguel? Vamos lá, Miguel Primeira palavra Qual que é? E E Não, não é o E não Essa daqui é a perninha do B Só que a gente tá aprendendo Vai dar a mãozinha aqui pro O Como que é? B Agora o próximo é que é? O O E o B B Não, B com O faz? O B com O faz? Bó O final é? U Lê Não, B com O faz? Bó Agora fala o B Não, filho Esquece o B E o B com O faz? Bó Com o final faz? I Bó I Bó Isso Só que aí em vez de você fazer com O aberto Você vai fazer com ele fechadinho Então em vez do Bó Você vai falar o Bô Tá bom? Então vamos lá I Bó I Não, o que a gente falou? Não é falar Bó Fala Bô 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 I Bô Fala rápido Bó I Bô I Muito bem Bó I Muito bom Ô B, você quer mostrar alguma coisa pra Tia Jaisce, B? Mostra aí, deixa eu ver Nina Nina Você escreveu o nomezinho aí, Amanda O B escreveu aí o nomezinho da sua cachorrinha Nina Olha lá Tchau Muito Muito 10 Parabéns B Tá com a letrinha linda Agora vamos lá para o nosso amigo Luan Luan Vamos juntos aí com a Tia Jaisce Tá ouvindo a Tia Jaisce, Luan? Não Ah, Luan, lembra que nós aprendemos que não pode mentir, Luan Vamos lá Vamos lá junto com a Tia Jaisce Aqui nós temos uma palavrinha, Luan, que ela repete duas vezes a mesma sílaba Então nós vamos primeiro pegar essa primeira sílaba, tá joia, Luan? Então nós temos aqui a letrinha... Que letrinha é essa, Luan? Não ouvi, fala de novo Não, essa daqui é a letrinha B Ó, ela dá a voltinha lá em cima e faz a mesinha E essa letrinha aqui, que letrinha aqui é, Luan? Vamos ver, Luan, olha lá, ó Luan, Tia Jaisce, precisa que você preste atenção agora, tá joia, Luan? Então olha aqui para a Tia Jaisce, vamos lá, Luan Que letrinha é essa? Luan Luan A Tia Jaisce precisa que você preste atenção na Tia Jaisce Tá bom? Estudar é muito importante Depois que você acabar aqui, você vai poder brincar, não é mesmo? Então vamos junto com a Tia Jaisce Aqui nós temos a letrinha B e a letrinha A Quando a Tia Jaisce dá a mãozinha do B para o A, como que fica? B com A faz? Bá 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 Olha como o lábiozinho da Tia Jaisce fecha, ó Olha para a Tia Jaisce, ó Bá Faz junto com a Tia Jaisce Bá Bá Bá, muito bem, Luan Agora, aqui do lado, nós repetimos o somzinho Bá Então você vai falar para a Tia Jaisce Bá duas vezes Fala para a Tia Jaisce Muito bem, Luan Isso aí Mas tem que prestar atenção aí Manda essa preguiça embora, tá joia? Vamos lá, B Lê para a Tia Jaisce B Primeiro um pedacinho e depois o outro Ok B, B Não Não Olha a letra Eu estou falando de minhada B B A primeira letrinha é o B E essa letrinha aqui, qual que é? Bá Muito bem, B Isso aí Agora, nossa amiguinha Amanda Amanda, você vai ler o primeiro pedacinho para a Tia Jaisce E depois a letrinha, tá bom? B E a última, Lá Qual que é a última letrinha? Pra esquecer, Lá Qual que é a última letrinha? Fala Uh Uh, muito bem Agora você vai ler tudo junto A primeirinha que você falou e a última Olha para lá, Filipe Daqui Fala lá, Lá Primeiro fala aqui para a Tia Jaisce E depois a mamãe deixa, tá? Vamos lá com a Tia Jaisce O primeiro pedacinho O quê? Olha lá O quê? A Tia Jaisce está te perguntando Alô, estou gostando Alô, estou gostando Alô, estou gostando Alô, você precisa de sombra Olha aqui para a Tia Jaisce, ó Que letrinha é essa Olha então Não Só que o U vai falar mais forte Isso Só que fala o U bem forte O U tem uma senha de fala Fala rápido Pão Não é Pão, não É B Ó Bá Bá Bí U Não Bão Fala alto Fala alto Isso, vai ficar mais forte Faz assim Junto com a Tia Jaisce, ó Bá U Fala alto Fala alto Isso Bem forte Isso aí Muito bem, mamãe dia Miguel Alves Você Que palavrinha é essa, Miguel? Lê aqui para a Tia Jaisce Sim Boa Muito bem, Miguel Isso aí Agora o Miguel Ah, o Miguel Silva Desculpa Miguel Silva Lê aqui para a Tia Jaisce Vou ter a Tia Jaisce Não Qual que é a primeira letrinha? É o B Com I Não, qual que é a letrinha? Não sei Sabe o que é? Você não sabe? Você tampando ela fica o E Isso E Fala B com E, vai D Fala outra vez D B Isso B Muito bem Isso aí Agora Nós vamos lá para o nosso amiguinho Luan Cadê o Luan? Luan, Tia Jaisce vai mostrar aqui essa palavrinha E essa palavrinha tem o B maiúsculo Porque é nome de pessoa Vamos lá Calma Depois faz Coloca o A E fala o G A, B Não O A é depois do I A Não, B Aí coloca o A B A E coloca o B A Muito bem Luan Isso aí Agora o B Cadê o B? A Estava tirando o cochilo o B Vamos lá Chega, chega Fala B B O A fechada Bebo 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 Mais uma Isso aí Bebo Bebo Muito bem Essas foram as palavrinhas de hoje Agora a Tia Jaisce vai mostrar os nomezinhos Lembrando que amanhã é sexta-feira Então amanhã é o dia do brinquedo Então vocês vão poder trazer o baquete para a nossa aula Vamos A Tia Jaisce vai mostrar o nomezinho e vocês falem aí presente, tá bom? De quem é esse nome? Zóia E esse nome? Muito bem E esse nome? Zóia E esse nome? Zóia E esse nome? Zóia Então hoje nossa aula fica por aqui E amanhã eu espero vocês com os medos, combinado? Muitos beijos e até amanhã Se Deus quiser Tchau 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 Oi B Tchau 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 Eu tô vendo! Eu tô vendo!